A ponta de cor, a aldeia parou, eu perco duro, aquela corrente, o povo adorou, a moda criou, vou achar o seu orgulho, a terra e a aldeia. No baile da aldeia, tudo é bom, chegou a morena e logo adestou, aos novos ideios, subiu a intenção, nós que é roubado, não é isso a pista, o melhor do mundo está para chegar, vou eu, 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 A ponta de cor, a aldeia parou, eu perco duro, aquela corrente, o povo adorou, a moda criou, vou eu, 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 vou eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL